olá galera hoje eu vou ensinar como se faz um cortador de grama artesanal aqui eu utilizei um liquidificador que não prestava mais e adaptei aqui coloquei o malho fiz esse esse cabo aqui de um cano e dá pra utilizar está me servindo muito bem agora vou ligar e vou mostrar como ele é eficiente aqui eu utilizei um cano de esgoto sem serrei aí eu esquentei e abri e coloquei aqui dentro e pressionei com a liga para segurar aqui é o tomada dele agora vou ligar e vou fazer a demonstração vou cortar aqui a grama e aí e aí dá pra ver que a grama a grama aqui tá grande ó o tamanho dela daqui a pouco eu vou concluir o trabalho aqui vou mostrar como vai ficar aqui o trabalho eu vou filmar continuar porque o vídeo vai ficar muito grande eu vou dar uma pausa aqui e vou terminar em seguida eu mostro a conclusão e aí Tchau. Esse aqui foi o resultado que ficou. Essa máquina aqui, apesar de ser a 39, é muito eficiente. Quem quiser construir é muito fácil. Basta ver o vídeo, olhar direitinho, faz do mesmo jeito. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Mete o dedo no like e se inscreva no meu canal. É de graça, não custa nada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.